O Bom Dia Brasil voltou ao cenário da maior tragédia ambiental do país. A gente percorreu o trajeto da lama que vazou da barragem de Fundão, em Mariana, há quase dois anos. A barragem da mineradora Samarco se rompeu no dia 5 de novembro de 2015 e 19 pessoas morreram. A Samarco é controlada pela brasileira Vale e pela anglo-australiana BHP. A mineradora foi condenada pela justiça a pagar as indenizações. Mas até agora pagou apenas antecipações de indenização. E muitas famílias reclamam que não foram nem reconhecidas como vítimas dessa tragédia. O processo criminal para punir os responsáveis está suspenso a pedido da defesa. E a construção das novas vilas para 300 famílias nem começou ainda. Hoje, a responsabilidade pelas indenizações e reparação dos danos é da Fundação Renova, controlada pelas mineradoras Samarco, Vale e BHP. O Bom Dia percorreu 853 quilômetros de rio, começando pela principal nascente da bacia, em Rissaquinha, na zona da Mata Mineira, e avançando até a Foz, em Regência, no Espírito Santo. Antes de chegar ao doce, a lama arrasou dois distritos de Mariana, Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. Essas aqui que você vai ver agora, olha, são as imagens de Bento Rodrigues antes do rompimento, aqui no meio, logo depois do desastre. E essas aqui mostram o que os repórteres Chico Regueira, Alberto Fernandes e Júlia Garcia encontraram agora. A vida aqui é muito boa, né? A gente, a vizinhança aqui, tinha a festa de São Bento, a festa de Nossa Senhora das Mercês aqui em cima. Saudade, muita saudade. O senhor planejava sair daqui algum dia? Não. Não, nunca planejava. O meu destino era acabar a vida aqui mesmo, né? E chegou dia 5 de novembro de 2015, aconteceu esse desastre aí que acabou com tudo, entendeu? Essas cruzes, o que elas significam? Essas cruzes são os mortos que aconteceu com o rompimento da barragem. A gente precisa, é nossa vida de volta, né? Bom dia. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Bom, ué. Chico, meu nome. Qual o nome do senhor? Agostinho. Se é Agostinho, Beto. Se é Agostinho, banana daqui? Banana daqui. Eu moro em Mariana. Mas eu vim cá, dou uma revisão, viu, caixa de banana. Passarinho com o meneiro, contei, levava. Eu tô comprando banana cara lá em Mariana pra me comer. Quanto é que tá a banana lá? Banana tá 3,50 o quilo. E aqui o senhor plantava? Não, aqui não. Aqui não é meu. Meu é na frente ali. É na casa do senhor lá? É. Me mostra a casa do senhor. Mostro. Vamos lá? Vamos. Ó, perfeitamente, meu filho. Já foi gente lá da Samarco lá. Mas agora não é Samarco. Agora é a Renova, né? O pessoal da fundação foi na casa do senhor? Não, não foi ainda não. Então eu divino, eu passo um mês sem vim, quase, sabe? Dá-me, porque a minha casa tá toda trincada. Eu não posso morar nela, não. Quando o senhor volta aqui e vê a cidade desse jeito, vê o Paracatu desse jeito, como é que é? Eu fico triste. Eu fico triste. Que quando eu morava aqui, ali tinha muito movimento. É bicicleta, é moto, é carro, é gente a cavalo, é gente andando a pé, né? E tinha muito morador. Que tinha 200, 225 casas. 225 morador. Aqui. E só sobrou 20. Que continua morando aqui? Não. Boa tarde. Boa tarde. Leva pra mim, leva até o dia. Então, vamos pra lá. Eu quero ver minha casa. O senhor quer que eu ajude o senhor a levar aqui? Ué, se você quiser levar... Eu posso levar, ué? Vai. Vamos embora. Por que o senhor volta aqui? Eu boto a minha, dá uma bisturia na minha plantação que eu tenho aqui. É saudade? Saudade? Saudade da minha comunidade? Tem dia que vai embora daqui chorando. Entendeu? Entendeu? Atrás daquele moço ali, tem aquele pé de mamão ali, não tem? Que pé de mamão foi eu que plantei. Que pé de armeixa, que pé de amora ali foi eu que plantei. Tá carregado de amora. Que pé de pesco ali, ó. Foi eu que plantei. Que pé de armeixa ali foi eu que plantei. Esse pé de limão que tá vindo aqui, ó, foi eu que plantei. E hoje eu tô moro em Mariano, se eu quiser apanhar um limão pra mim usar, eu tenho que comprar. E aqui, e agora? Como é que vai? Quando é que eu vou ter uma casa de minha pra mim coer uma fruta? Antônio, domingo vocês estão fazendo um churrasco em Paracatu que tá abandonada. Por que voltar? Porque a gente tem história aqui pra contar, né? E a única coisa que eu sei dizer é que não tem dinheiro nenhum que compra a nossa felicidade que a gente tem dentro desse lugar, a história. Então se depender de mim, eu nunca sairá daqui. Sua casa era na parte alta. Sua casa foi atingida? Sim, não foi atingida pela lama, mas foi saqueada. Então eu me sinto atingida também. Quando me falaram que minha casa foi saqueada, eu senti uma faca entrando no meu peito na hora. Num momento de tanta dor, um ser humano vai e rouba. Então é muito triste. O que levaram? Levaram telha, janela, grade, caixa d'água, tanque de cozinha, tanque de banheiro. Porque se puder levar, eles levaram. Cano d'água, caixa d'água. Esse é o segundo andar da escola de Paracatu de baixo. Aqui a lama já secou no chão. Nada foi retirado. A ponto de, na sala de aula, as mesas estarem grudadas. A gente hoje mora em uma casa que não é da gente. Durmo na cama que não é minha. Como é que é viver aqui em Mariana, na cidade? Hoje, aqui na cidade é totalmente diferente do que a gente tinha o costume de ir na roça. Hoje a liberdade que a gente tinha lá, hoje a gente não tem aqui. Minha vida parou, estou sem trabalho, desde o dia 5 de novembro, do rompimento. Não consigo trabalho. Deu então, dizer, estou parado já há dois anos. Sem nenhum lucro, a não ser o que a gente ganha da empresa. Isso aí, para mim, é difícil, porque eu estou lá para o trabalho. Estou novo ainda, né? Então, eu posso ter condições de trabalhar, o que parece que é trabalhar. O que mudou na vida da comunidade? Cara, mudou tudo, né? A vida da população. Hoje, a gente mora em Mariana. Além de a gente morar tudo em bairro separado, a gente é muito discriminado dentro da cidade. A gente fala que, os pessoal falam que a gente está na vida boa, que a gente está faltando esse vício para a gente. A gente tem auxílio financeiro, a gente está explorando essa marca. Alguns moradores atingidos pela lama recebem um cartão, um tipo de vale alimentação para compras em mercados, padarias. E esse cartão virou um símbolo de discriminação? Isso. Como? Eles acham que não precisa, né? Porque a gente que vivia lá na roça não tinha esse dinheiro todo no bolso. Então, para eles, eles estão dando muito. Também, quando você está sentado na praça, na nossa comunidade, a gente tinha a praça de lazer. Todo mundo, à tarde, estava ali contando um caso, piada, tocando a viola. Aqui não, aqui você tem uma praça para você ficar. Quando você chega nessa praça, é chamado de vagabundo. Há as pessoas vagabundo que estão aí, deveria procurar emprego, deveria estar trabalhando, mas não é dessa forma. Quem antes era atingido, hoje é aproveitador. Todo mundo que está aqui não foi porque escolheu estar aqui. Veio para aqui por um crime que aconteceu. O preconceito acabou se disseminando também no ambiente escolar. Nós recebemos várias informações de bullying, de outros alunos e até mesmo adultos chamando as crianças de Bento Rodrigues e Paracatu de pé de lama. Em razão disso, a prefeitura decidiu criar uma nova escola específica para os alunos de Bento Rodrigues e Paracatu. E para lá eles foram deslocados, segregando esses alunos dos outros alunos. Alunos julgavam pedras na nova escola que ficou segregada. Alunos provocavam as crianças, falavam que eles estavam causando o desemprego na cidade. Todos esses relatos de bullying foram muito intensificados nesse período, principalmente quando houve a segregação da comunidade de Bento Rodrigues e Paracatu. Os moradores de Bento Rodrigues e Paracatu vivem hoje em Mariana. Quando eles vão ter suas comunidades de volta? A previsão é que no primeiro semestre de 2019 eles estejam de volta nas suas comunidades. Vocês consideram que é reversível o dano à vida dessas pessoas? Individualmente tem um impacto que é muito difícil de você reparar, inclusive com qualquer dinheiro do mundo. Então acho que são níveis imateriais que dificilmente, para cada pessoa tem um grau. Então dificilmente você consegue reparar isso. Mas de forma geral, o que for possível, dentro da capacidade da fundação, de amenizar o sofrimento, de amenizar as perdas, de dar mais esperança, de fazer com que essas pessoas sejam sujeitas também e protagonistas nesse processo de recuperação, é o que a gente gostaria. Fala-se na reconstrução, que o novo Bento vai ser reconstruído lá na lavoura. Mas será que vai mesmo? A gente tem uma certa incerteza, uma certa insegurança, porque quase dois anos, ainda isso está muito atrasado. Eles falam que é 2019, dá tempo, vamos acreditar, né? A impressão que eu tenho, clara, é de que muitas pessoas acham que o desastre foi só no dia 5 de novembro de 2015. Mas o que eu percebo claramente é que o desastre persiste a cada dia da forma como as empresas tratam as vítimas, sem dar-lhes exatamente aquilo que é de direito delas. Hoje a gente vive em função do rompimento da barragem. É o dia inteiro, é reuniões, é tanta coisa. É audiência, é muita coisa. Foi um sonho, está interrompido. Está interrompido. Há 21 meses, vamos dizer assim, a vida está parada. A esperança vai ficando cada vez mais curta, porque os dois principais processos, por exemplo, desse caso, uma ação criminal e uma ação civil pública, estão suspensos. Quer dizer, impunidade prevalece, Minas Gerais continua ameaçada por mais de 300 barragens semelhantes a essa aí que podem estourar. Minas vai se tornando, como dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade, um retrato, apenas um retrato na parede, um retrato do buraco da exploração mineral. Você encontra também outras informações sobre essa expedição numa página especial lá no site do Bom Dia Brasil. Vai lá, amanhã nós vamos conhecer as nascentes do Rio Doce e o lugar onde a água limpa se mistura com a lama.